Ela não corre de liga pra mim Tenho voo lá pra Hong Kong, não ligar pro meu cell phone Tô de boa com minha gang, mal pergunte você é quem? Tenho voo lá pra Hong Kong, não ligar pro meu cell phone Tô de boa com minha gang, mal pergunte você é quem? Grana vai, grana vem, shuri shuri shuriken Shuri shuri shuriken MC, que MC, continua o assunto, hein? Vai Lisboa! Continua o assunto, hein? Graça ela, hein? Graça ela, graça ela, graça ela Olhe, olhe, olhe marinho agora Eu começo, eu começo Mandaram até pra continuar o assunto Mas esse MC é muito fraco, não tá nesse conjunto Então eu vou mandar pra você Não sei se vai tentar, não sei se vai conseguir Desenvolver É o Dimas, pequenininho, pode crer Tão pequeno que nem o olho do Cronos consegue ver E aí, você sabe que você não vai aguentar Vai tentar dessa fase, mas sei que não vai passar Fala do olho do Cronos Que inocente, hoje não tem olho por olho Só tem dente por dente Aí, você vai perder nessa, meu camarada Até porque sua rima aqui é piada Sabe o que eu tenho achado? Olhando pro seu olho, recomendo o óculos do Machado A perna tem que ser tão grande, óculos com perna de pau Ah, perna de pau não é verdade Eu acho que foi o Machado que cortou sua perna pela metade Aí, você sabe que eu não apanho Foi cortado pela metade Por isso você tá desse tamanho Com certeza, só que você é infeliz Eu cortado pela metade e você pela raiz Aí, assim que acontece Até porque agora a gente viu quem é o Machado de AX AX, caralho, qual é o X da questão? Eu vou te bater e tacar um mármore Não é raiz, mas você é tão pequeno Pega a escada pra subir na árvore O povo viu o Machado de AX Depois dessa vai reclamar e vai querer fazer uma dente É só um sinônimo da questão Eu sei que é a X, mas você é um sem noção O X tá muito na sua cabeça Demorou? É que você não para de pensar em sites pornô Aí, mano Pelo amor de Deus Você sabe que você nunca vai colar aqui com os meus Eu não paro de pensar, mas você que falou Então, com certeza nessa aí foi mó caô Então, pode ver que nesse momento Você acabou falando que tava no seu pensamento Barulho pra batalha Meu mano Dimas terminou Que acha que ele merece levar o primeiro round Faz barulho Indiferentemente, acho que meu mano LF merece levar o primeiro round Faz barulho LF, primeiro round Porra, Gael Escondendo os haters, Gael Galera, vamos ver que é o vacilão da rima aqui Galera, vamos ver que é o vacilão da rima aqui Galera, vamos ver que é o vacilão da rima aqui Galera, vamos ver que é o palentu alto Vem cá, é triste Se tivesse eles que pular isso aí, o negócio é batalha boa Uau, 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 uau Batalha tem as dias aí família, tá indo? Ei, 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 ei Ah, 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 ah ah Meu camarada, vê porque agora na sua rima você deu mancada Eu vou te fazer uma rima que vai ser como uma patada E no final geral vai acreditar na piada Falou do site pornô, olha só meu mano, porque nessa aqui eu vou improvisando Site pornô geral tá invejando, até porque os seus olhos agora tão se beijando Ah meu mano, mas essa rima era por cronos, acho que tá faltando muito cromossomos Você fica assistindo o Carly Pornication, confundiu o X Vídeo com o Accentation Caralho, você tá muito perdido, na verdade eu acho que você tá iludido Você não é um cara diferente, tão pequeno, porque pra te gravar o Cadu abaixou a lente Abaixou a lente, foi virar seu olho, fica nessa aí porque você é Caolho Caolho é o tronco também, olha que coincidência, vê porque nessa tem impertinência Ah meu mano, impertinência é gastação, você sabe que você não aguenta Conosco dois olhos, olhando pro lado pro outro, vendo suas escadas César e 90 É porque nessa aí você não foi incisivo, olha porque você vê que na rima não pode O cílio parece o seu bigode Ah, cê quer falar de bigode, logo você Meu mano, cê sabe que pra mim cê vai perder, eu tava falando dos camigos nessa parte Seu bigode ficou com a mesma máquina que fez cabelo pra baixo Vai, explica o que é camigos e depois eu te respondo Então vê porque nessa outra aí não me esconda Não vai explicar, eu sei Vai, te dá uma chance Cê tá me dando uma chance, cê não aguenta uma rima Tem mais um inverso, volta aí, então parou a disciplina Eu não vou te explicar, cê encaou, é que eu sou MC que batalha, não vim pra ser seu professor Barulho pra batalha Yeah, meu mano LF terminou, que acha que ele merece passar pra próxima fase, faz barulho Quem diferentemente acha que meu mano Dimas merece o terceiro round, faz barulho Tem um voo lá pra Hong Kong, não ligar pro meu cell phone Tô de boa com minha gang, mal pergunte você é quem Tem um voo lá pra Hong Kong, não ligar pro meu cell phone Tô de boa com minha gang, mal pergunte você é quem Tô de boa com minha gang, mal pergunte você é quem